E agora eu só aguardo. Oi, José Azevedo. Boa noite. Elizabeth Rodrigues. Oi, boa noite. Ana Lúcia. Boa noite. Vamos chamando aí as amigas, vamos compartilhando. Kenya Mary. Boa noite. Um prazer tê-las aqui, meninas, na minha sala. Marnele Lima. Boa noite. Tudo bom? Vamos aguardar, né? Chegar aí mais alguém. Pra gente iniciar a live. Djalma. Boa noite, minha querida. Tudo bom? Djalma Bapazá. Tereza Camargo. Boa noite, meu anjo. Tudo bom? Tereza, chama as meninas lá do Grêmio. Vamos chamando, vamos compartilhando. Nazaré Costa. Boa noite. Madelaine Oliveira. Boa noite. Tudo bom? Raquel. Boa noite. Raquel Azevedo. Boa noite. Kelly Brito. Boa noite. Boa noite, minha querida. Nazaré, um beijo aí pra Portugal. Obrigada, Kelly. Muito, Rose. Muito. Tô falando, ó, pelo nariz. Muito. Maria de Fátima. Boa noite. Boa noite, Nazaré Costa. Um beijo aí pra Portugal, pra todo o povo aí lindo. Muito. Fiquei mais ou menos boa da sinusite. E agora, a gripe. Tá terrível. Mas vamos lá, vamos trabalhar. O Samando aí. Estou, Nazaré? Estou. Estou. Sigilene Carla. Boa noite. Tudo bem, meu bem. Você compartilha. Depois você assiste com calma, tá? Eu agradeço a sua presença. Olá, Sandra Gama. Tudo bom? Boa noite. Oi, boa noite, Ariely. Tudo bom? Vamos chamando, vamos compartilhando. Maria Antônia. Boa noite. Boa noite. É, de novo, Kelly Brito. Só vivo assim, né? Carla Simone Leal. Boa noite. Patrícia Oliveira. Boa noite. Obrigada, viu, meninas? Por vocês estarem aqui na sala, chamarem as amigas, compartilharem. Muito obrigada. É aquilo que eu falo, né? Sem vocês aí desse lado, nós aqui não somos nada. Legal, Djalma. Obrigada. Ruth Rangel. Boa noite, meu bem. Alessandra Nobre. Alessandra Nobre. Ah, obrigada. Obrigada, Carla Simone. Sol Costa. Boa noite. Obrigada, Djalma. Ah, sinusite, sim. Eu agora tô muito gripada. Como a Nazária falou, dá pra ver que eu tô cansada. Tô muito gripada. Jurema Pérez. Boa noite. Campinas presente. Um beijo pro pessoal de Campinas. Cidade linda. Eu já falei, né? Eu conheço Campinas. Oi, Regina Cláudia. Boa noite. Tô. Muito. Muito. Oi, Natália. Tudo bom, parceira? Boa noite. É o tempo. Isso é verdade mesmo, Kelly. Vânia Glaucia. Boa noite, meu bem. Um beijão pra você, Vânia. Um beijão. Gente, eu vou começar. Aí as pessoas vão chegando. Vocês vão compartilhando. Primeira coisa que eu quero. Tá legal, Tereza. Obrigada. Heloísa Helena. Boa noite. Fátima Elizabeth. Boa noite, meu bem. Tudo bom? Eu vou começar a mostrar. Lúcia Bernadette. Que prazer. Espero que você goste. E que volte. Que seja a primeira de muitas, Lúcia. Sol de novo. É, eu tô direto aqui na água, ó. E se eu tossir, eu peço desculpa a vocês, porque, ó. Entendeu? Eu tô direto na água. Eu vou bebendo assim, de galinho em galinho. Eu quero mostrar os papéis que chegaram. Tá? Da Natália Caroline, da minha parceira. Olha. Cada um mais lindo que o outro. Aí, ó. Natália tá aí. Oi, Daíse. Tudo bom? Boa noite. Ó. Frente, verso. Esses papéis tão lindos, né? Boa noite. Cássia Labonato. Boa noite. Angélica Vieira. Boa noite. Cássia Labonato. Boa noite. Zayda Rossi. Boa noite. Angélica Vieira. Boa noite. Obrigada, Cássia Labonato. Ó, os papéis que chegaram. Aí eu tô mostrando pra vocês. Oi, Bernadette. Tudo bom? Boa noite. Obrigada, Zayda. Quero mostrar aqui, ó. Frente, verso. Cada papel mais lindo que o outro, né? Obrigada, Sol. Obrigada, Bernadette. Sandra Lancha. Obrigada. Boa noite. Maria Guilmar. Um beijo aí pra Portugal. Olha, gente. Cada papel lindo, né? Ó, frente e verso. Ó, que lindo. Oi, Jane. Tudo bom? Boa noite. Obrigada, Sarraleria Carretas. Obrigada. Obrigada. Tá o mesmo, né, Zayda? Ficou louca. Ó. Aqui, que lindo. Ó. Aí, gente. Olha o verso. Ele é duas faces, né? Oi, Marlene Santos. Olha só. Gente, esses papéis da Natália. Oi, Jussara. Nosso anjo das lives. Boa noite, Rosalva. Um beijo pra Porto Alegre, gente. Ô, cidade. Um dia ainda vou conhecer esse estado, essa cidade linda. Adriana Oliveira, boa noite. Que bom. Que bom, Serralheria. Que bom. Ó. E esse conjunto aqui. Todos os papéis de scrap. A gente trabalha não só no scrap, né? A Natália tá colocando aí o WhatsApp dela. Olha. Olha o conjunto, gente. Olha esse conjunto. Olha só. Tá? Olha. Aqui. É de enlouquecer esse conjunto. Oi, Salete. Tudo bom? Boa noite. Um beijinho, Jussara. Ó. Gente. Cristiane Correia. Boa noite, meu bem. Aqui, ó. É um conjunto que a Natália vende, tá? Pra scrap. E assim ele é. Ele dá pra fazer um trabalho, gente. Tem tag. Tem poster card. Tem poster card. Aqui, ó. Mais poster card, ó. É de enlouquecer esse conjunto. Deixa eu guardar aqui, ó. Ah, Cristiane Correia. Espero que você goste. Que seja a primeira de muitas. Sara Gonzalez. Boa noite. Claro, Jussara. Esses kits, Natália, são maravilhosos. Maravilhosos. Olha, gente. Mas não chegou só isso, não. Chegou mais coisa. Chegaram essas esponjinhas aqui, ó. É tudo. Esponja mar, tá? Faz cada trabalho lindo com essas esponjinhas. Vem assim, ó. No envelope vem duas esponjinhas. Tem mais coisas, gente. Tem mais coisas. Ai, as ferragens. Peraí. Gente. Ah, obrigada, Serralheria. Obrigada. Suzana Fátima. Boa noite. Gente, olha as rendinhas. Que charme. Ó. É muito material de armarinho. Olha, gente. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Lélia Oliveira. Boa noite, minha querida. Gislene Souza. Boa noite. Olha só, gente. Obrigada, Lélia. Olha que charme. Olha isso. Ah, tá, Rose. Tudo bem. Tânia Anis. Boa noite. Ó. Pérolas. Aqui são aquelas brancas, né? As pérolas brancas, ó. Vocês vão ver eu usar hoje. Cordão de strass. Gente, é muito material. É muita coisa de armarinho. Isilda Rocha, Miriam Dias. Gente, muito obrigada por vocês estarem compartilhando. Vocês estarem chamando aí as amigas. Olha, ela também vende lixinha assim, ó. Qual a diferença entre papel para scrapbook e scrap decor? Quem me perguntou? A Daísa, deixa eu te falar uma coisa. O papel é o mesmo, tá? Não tem diferença. A gente tanto pode trabalhar. O scrapbook é o nome da técnica. Trabalha-se com papéis e vários materiais, geralmente, são importados. São facas. É porque eu não sei falar inglês, tá? São materiais importados. Tesoura. A cola tem que ser fria, ela não pode ter ácido. Enfim, são materiais diferentes. Tá? Então, o scrapbook é o nome da técnica. Scrap decor. O nome já diz. Você vai decorar com scrap, tá? Então, você pode fazer mini álbum. Isso aí eu estou falando do scrapbook. Você pode fazer mini álbum. Você pode... Vamos lá. Mini álbum. Álbum grande. Aí, de aniversário. Casa... Olha. O scrapbook, ele tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. sempre com papéis, com tags, mas a maioria tudo é papel, tá? Tem... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não é MDF, não. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Medalhinhas, metal. Tá, Daís? Isso tudo leva no scrapbook. O papel, ele é o mesmo. Tá? É papel para scrap. Cadê, ó? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se é aqui, ó. Vem escrito alguma coisa que eu estou falando pra você. Eu acho que vem sim. Ó. Calma, travou, entra. É, sai e entra de novo. É porque eu uso nas minhas caixas. Ah, tá. Sai e entra de novo, gente. Pra mim, tá tudo normal. Pra mim, tá normal. Voltou. A Kelly tá falando aí que voltou. Olha, gente, as ferragens. Oi, Cristiane Decor. Tudo bom? Olha os pés bolinha. Ó. Oi, Lu Santos. Boa noite. Fechos. Aquelas alcinhas que eu adoro, que eu já trabalhei com elas aqui, ó. Tipo fechinhos. Olha que delícia. Que lindo. Alcinhas. Oi, Val Nascimento. Tudo bom? Regina Cláudia. Oi, Kate. Tudo bom? Mais pechos, ó. Aline Gomes. Nelly Rabacho. Boa noite. Tudo bom? Estão dando pra ver? Tá, né? Gente, é muita coisa. Olha esse pé, que maravilha. Belíssimo, né? Sra Regina Mello. Boa noite. Olha esse, que charminho. Olha esse pezinho. Ela tem muita ferragem, a Natália Caroline, gente. Olha, outro fecho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo. Cláudia Regina, boa noite. E o restante é repetido, porque... Oi, Dina. Tudo bom? É mais ou menos o que eu uso, então ela manda pra mim, porque eu escolho, tá? Tá? Então tá aí o material que chegou, da Natália. Corro lá na loja. Ela continua com a promoção frete grátis. Oi, Rosa D'Arc, boa noite. É muita coisa bonita. O preço tá uma delícia. Pequenininho. É, vocês colocam... Oi, Lula Schmidt, tudo bom? Roseli Navas, boa noite. Vem. Vem com parafuso, Roseli. Vem sim. Tem que ver aqui onde é que tá o outro saquinho que ela separou. Mas vem tudo com parafuso, tá? Elas não vêm sem, não. Ah lá, a Natália Caroline tá respondendo aí. É porque a caixa, ó, o tamanho da caixa, gente. Tá vendo, ó? Mais coisas de armarinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Corda de sisal. É... Rabo de rato. Olha, gente, fininho. Tem do mais grosso. É uma infinidade de materiais. É de enlouquecer. E outra coisa. Vocês indo lá colocando... Eu acho que é Tânia 10, se não me engano. Depois de qualquer coisa, vocês me perguntam que eu respondo pra vocês. É... No site, vocês têm desconto, tá? Roseli, entra em contato, por favor, com a Natália Caroline. Tá? É a Nati Artes. Deixa eu mostrar aqui. Ó. É a Nati Artes, gente. Tá? Entra em contato com ela. Oi, Samy Campeão. Boa noite. Há quanto tempo. Sônia Marinho. Boa noite. Tá aí as coisinhas que chegaram. Os produtos da lojinha da Natália. E o meu avental, né? Maravilhoso que chegou, né? Pra mim. Bom, gente. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lembram da última live? A garrafa, né? Que eu fiz. Não terminei na live. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ah lá, o cupom de desconto, ó. É Tânia Nascimento, tá? Corre lá no site, coloca esse cupom e vocês vão ver o desconto que vocês vão obter lá na Nati Artes. É, ainda ganho um avental, dependendo da compra. Olha que charme, Daíse. Ivanilza, boa noite. É, Dina. Ela é, assim, uma loja. Ela tá crescendo cada dia que passa. E ela tá, assim, top. Leila Werneck, boa noite. Tã Maria, um beijo. Essa garrafa foi da minha última live que eu fiz, né? No estilo shape chic. Eu tava até no ateliê da Djalma Baltazar. Não estava aqui no Rio. Não estava aqui no meu ateliê. Tá aí a garrafa pronta. Já postei. E era isso que eu queria mostrar aí pra vocês na live como ficou, tá? Amei, amei essa garrafa. Né? Muito linda, né, gente? Ó. Tá aí, ó. Ah, Sandra Geronazi, boa noite. Mônica Ribeiro, boa noite, meu bem. Tá? E foi essa a peça aí da última live, tá? Que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu botar aqui no cantinho. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Fátima Maléia, boa noite. Gente, vocês sabem... Obrigado, Maria Guilmar. Vocês sabem que o ano passado também eu fiz uma coleção. Coleção Novo Story. Né? Por causa do Dia dos Namorados. Obrigada, Kate. E esse ano também. Só que eu não consegui terminar a coleção. Obrigada, Adir Barreto. Ah, a Adir Barreto tá falando aí da Natália Caroline. A Dina também. Ah, obrigada, Carla. Obrigada, Natália. E esse ano eu venho com a coleção Enamorados. Tá? A primeira peça da coleção eu não consegui terminar, mas ela tá aqui, ó. E eu vou bater o carimbo com vocês. Agora. Ó. Aqui é papel. Tá? Isso aqui é papel. Então, deixa eu mostrar aqui o papel pra vocês. Esse papel aqui. Eu usei essa parte do papel. Márcia Regina, Americana, São Paulo. Eu conheço a cidade. Um beijo pro pessoal de Americana. E a outra parte do papel é essa. Tá? Esse aqui e aqui. Ele tem frente e verso. Desculpa. Ele é da arte fácil. Tá? Correm lá, porque tem no site. Boa noite, Té. Obrigada, Lu. Boa noite, Carmen Canário. Tem no site esse papel. E foi esse papel aqui que eu usei. Ele é o SC272 da Arte Fácil. Tá? Como vocês estão vendo, ó. Eu recortei. Numa plaquinha. Coloquei aqui. Tá? Aqui é fita. Aqui são flores. Oi, Vânia Cabral. Isso aqui não é caixa, TAM. Isso aqui é uma plaquinha. Tá? O recorte. Aqui é a tinta branco supremo que eu usei. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Tá branco supremo. Tá? Aqui. Fita. Oi, Tata Artesanatos. Boa noite. Vamos chamando aí, compartilhando. E agora, eu vou bater o carimbo com vocês de escrita. Tá? Gostaram da plaquinha? Ainda não está terminada. Né? Porque a coleção é namorados. E esses papéis, tudo que eu uso, vocês sabem que eu coloco na descrição da live depois. Tá legal? Então, eu vou mostrando, vou falando. Mas tudo vai estar lá. Então, quem tem o interesse de comprar o material, é só olhar na descrição da live. Tá? Bom, agora eu vou baixar a câmera aqui um pouco. Câmera não. A câmera. Ô. Claro que pode, Kelly. Antes de eu começar a bater o carimbo, a Kelly Brito vai falar aí da Mega Artesanal. Tá? É a excursão dela, pessoal, aqui do Rio de Janeiro. Ela vai colocar telefone. Tá com pouquíssimas vagas, hein, gente? E vocês sabem que Rio de Janeiro, Mega Artesanal, é Kelly Brito Tour. Tá? É... Não se esqueçam disso. Pode colocar tudo aí, Kelly. Pode colocar o número do WhatsApp. Isso, tá, Maria? Deixa eu beber um pouquinho d'água, senão, na brincadinha, começa a tosse. Gente, ó. Vou colocar o papel que eu gosto, né? Porque eu não bato o carimbo todo. Então, eu sempre coloco assim. Venho aqui. Vocês estão conseguindo ver, né? Tá? Vou passar a minha tinta. Vamos começar. Olha, a Kelly tá colocando aí tudo da excursão da Mega Artesanal, hein, meninas? Prestem atenção, anotem aí e entrem em contato. Vou colocar aqui um pouquinho de tinta branca. Pegar o meu pincel da Kondo. Que eu sempre uso, né? O 424. Eu gosto muito de trabalhar com esse pincel. Eu tenho dele vários... Vários... Tamanhos, várias numerações. Oi, Luísa Marques. Tudo bom, meu bem? Boa noite. Prazer tê-la aqui em minha sala. Seja muito bem-vinda. Esses carimbos, meninas, eles são coringas, tá? São carimbos que... Toda artesã tem que ter. Quantas lives vocês já viram trabalhar com esse carimbo em diferentes propostas? Quem me acompanha sabe. Lua Barbosa, tudo bom, meu bem? Boa noite. Obrigada por estar aqui. Eu venho aqui, tá? Cuca. Cuca Marques, boa noite. Vou colocar o meu papel aqui. Tá? E vou bater. E eu quero assim mesmo, falhado, tá, meninas? A proposta é essa. Júlia Daniela, boa noite. Vamos espalhando a tinta. É isso aí, lua. Marlizinha, tudo bom? Li Flores. Boa noite, meninas. Aqui embaixo. Olha, gente. Como é que ficou? Altamira Natividade, boa noite. Eu queria bater o carimbo com vocês, pra vocês verem. Fica bem bacana. Eu adoro. Júlia, eu tô batendo o carimbo em cima do papel. Tá? É o carimbo de escrita. Eu amo esse carimbo. Aqui, ó. Obrigado, lua. Não é caixa, Luísa. É placa. Eu bati o carimbo em cima do papel. Viu, ó. Eu já tinha batido ele aqui, em preto. Oi, Sandra Bochat, tudo bom? Boa noite. E bati aqui em cima do papel agora. E deixa eu falar pra vocês. Como está pra fora? Eu quis colocar pra fora. Oi, Cristina Neves, tudo bom? Como eu quis colocar pra fora? A terminação, ela morre aqui, tá? A gente não pode fazer terminação aqui. As cantoneirinhas são de resina. Tá? É uma plaquinha. Oi, Janete Genaro. Boa noite. Miriam Fonseca Velasquez. Boa noite. Obrigada. Então, agora, tá aí o que eu queria fazer com vocês, pra vocês verem. Eu bati o carimbo em cima do papel. Então, a gente pode carimbar, sim, em cima de um papel estampado. É só ter harmonia, tá? E a gente consegue fazer belos trabalhos. Essa é uma plaquinha. Tá legal? Agora, deixa eu botar esse pensão aqui na água. Rosane Oliveira, boa noite. Essa aqui também eu não terminei. Vou mostrar aí. Grisellen, boa noite. Obrigada. Olha essa, gente. Mas eu não terminei também. Tá? Eu só queria mostrar pra vocês as flores de tecido. Tá vendo, ó? Isso aqui é resina. É tudo plaquinha. Gostou do resultado, né? Ela vai ficar linda, ó. Porque... Tá vendo, ó? Ela vai levar aqui uma cantoneira. Não, tá errado. É aqui uma cantoneira. E aqui outra. Tá? Aqui em cima. Ó. Oi, mas é, boa noite. Obrigada. Obrigada, meninas. É... Por que que eu não bati carimbo aqui nesse fundo? Por que que eu não bati carimbo aqui nesse fundo? Porque ia ficar... É... Muito poluído. Por quê? Esse guardanapo, ele é lindo. É o guardanapo da Tulipe, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse guardanapo, ele é um escândalo, esse guardanapo da Tulipe, ó. Aqui. Então, eu coloquei no coração, certo? Aqui tem as flores de tecido, da Cristiane Decor, resina, pérola, Marcia Lira, tudo bom? Esther Pessoa, Vânia Cabral, Cida Fonseca. Deixa eu beber água, gente. Boa noite. Boa noite. Então, se eu bater esse carimbo aqui no fundo, ia poluir a placa, tá? Por isso que eu não bati carimbo. Porque o guardanapo já é estampado. Esse guardanapo é lindo, né? Esse guardanapo é da Tulipe. É lindo, é lindo. A Natália Carolina, acho que tem dele também. Ela vende os produtos da Tulipe, tá, gente? Então, eu preferi... Obrigado, Cuca. Eu preferi fazer assim, tá? Essa cor aqui que eu usei... É o Bale. Tá? Da Glitter. Vocês sabem que as tintas e auxiliares meu tudo é Glitter, né? Foi o Bale que eu usei de fundo, que caiu certinho com a cor desse guardanapo. Então, assim, eu vou colocar as cantoneiras. Ah lá, a Natália tá falando que tem nesse guardanapo, tá, meninas? Podem correr lá pra comprar. Tá vendo, ó? Ela também... A Natália também tinha desses recortes aqui, ó. Esse guardanapo é lindo demais. Ele é apaixonante. Vocês não tem ideia do que vocês podem fazer com esse modelo de guardanapo. Não é só placa assim, não. Porque isso aqui também pode ser uma tampa de caixa, correto? Esse guardanapo é simplesmente divino. Aí vai entrar aqui, tá? E a palavra é amor aqui embaixo. Vai ficar magracinha essa placa, né? Olha lá, viu? Então, por isso que eu não bati carimbo aqui no fundo, tá? Senão ia poluir. Bale, Luzia. Luísa, desculpa. É a Bale. Número 132, ó. Bale. Tá? Ela é a cor do fundo desse guardanapo. Então, vocês comprem o guardanapo e comprem a tinta Bale, porque vocês vão fazer um trabalho belíssimo. Ah, obrigado, Sandra. E vai, Nilza. Depois vou anotar, com calma. Eu olho sempre a live toda e vou anotar. Obrigado, Arielle. Então, vocês vejam. Vou tornar a repetir. Natália tem. E essa tinta também. Carol Dias, boa noite, meu bem. Vou postar. Depois eu termino. E posto. Combinação perfeita. Tá? Não terminei. Não consegui terminar. Mas era mais ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês. E tá falando aí do guardanapo. As flores de tecido da Cristiane Decor. Que são, assim, imbatíveis, tá? Trabalho é primoroso. Amoroso. Ah, e outra coisa. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Eu estou usando a renda de biscuit da Lisiele. Ó. Tão vendo aqui? Essa renda, pra vocês verem que a mistura de materiais, se ela tiver harmonia e bom gosto, vocês fazem coisas maravilhosas. Tá? Eu juntei uma renda larga com, ó, o bico da renda de biscuit. Olha só. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. A renda é nylon. A renda é nylon, tá? E aqui é o bico da renda de biscuit. É essa aqui, ó. Assim, de repente, no vídeo, vocês não estão tendo uma boa visão. Mas isso ao vivo tá belíssimo. Porque ficou muito bonito. E você não nota, tá? É a diferença. Você vê, mas você não nota a diferença. Então, tá assim, bem harmonioso. Tá? Depois eu vou colocar, é o número 150, a referência dessa renda de biscuit da Lisiele. Mostrei pra vocês. Ah, obrigada, Ariely. Obrigada, Carol. Da Lisiele, não. Não quebra. Não falei, Adais? Você não nota. Você não nota. Eu queria que vocês vissem isso aqui de perto. A da Lisiele não quebra. Gostou, né, Carol? Obrigada. Olha, gente. E agora... Vamos pra onde eu vou ensinar a técnica. Tá? Ai, gente. Não falei de sorteio. E tem mais uma coisa linda aí que eu vou mostrar. Isso. Ela é bem flexível. A renda da Lisiele não quebra. Nem a renda de biscuit, nem a renda de EVA. Tá? Isso eu posso assinar embaixo. Hoje a gente tem sorteio. A gente tem sorteio. Um stencil. Isso aqui é um autocolante da Litoarte. E um opapel. Tá? Eu faço depois. Na última live eu não fiz sorteio. Conforme eu tinha falado pra vocês, eu não estava no meu ateliê. Eu estava no ateliê da Djalma. Então, assim. Eu preferi não estar usando os materiais dela pra estar fazendo sorteio. Boa noite, Gislaine. Ok, Luísa. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. É isso aí, Adaíse. Procura Natália Caroline. Procura Lisiele. Entendeu? Rendas de biscuit. Materiais. Madeiras é a Darlene. Carimbos é o Lucas. E assim. Vem aí os coringas, tá? Os coringas são os meus carimbos. E vocês vão assim. São carimbos, o nome já diz, né? Que toda artesã tem que ter. Vocês veem que esse carimbo meu de escrita. Quantas vezes eu já usei? Oi, Patrícia Ottoni. Boa noite. Em quantas propostas eu já trabalhei? Oi, Luísa Gomes. Tudo bom? Então, assim. Esse é um dos coringas, tá? Vem aí, aguardem. E tá aqui, ó. O material do sorteio de hoje. É um papel adesivo da Litoarte. O papel e o extenso. Gostou, né? Depois, vocês sabem que eu não consigo fazer o sorteio ao vivo. Eu posto tudo isso. Outra coisa. Estou atrasada com o correio. Acho que são três pessoas. Vou... Oi, Lídia. Tudo bom, meu bem? Vou estar colocando em ordem. É só uma questão de paciência. Mas as pessoas aí já me conhecem. Sabem que eu atraso, mas que eu envio tudo direitinho. Nada do que é falado aqui em live ou desafio, dentro do Grêmio, dentro do grupo no Facebook. Tudo que é feito, que vocês ganham, são enviados para vocês. Tá? Então, assim, eu demoro, que às vezes eu me enrolo, um monte de coisa para fazer, eu sozinha para tudo. Mas eu envio tudo. Jéssica Ferran, boa noite, meu bem. Mayra Barros, boa noite. Gente, então tá aqui o sorteio, tá? Os produtos do sorteio. E o que a gente vai trabalhar hoje é essa casinha maravilhosa. Débora Bastos. Deixa eu soltar aqui para vocês. Ó. Tá em evidência no site da Darlene Artesanatos. Tá? Ela é uma plaquinha, ela vem solta, assim. Aqui eu já passei goma lá com essa coisa toda, né? Aqui na parte de baixo, não. Passei base branca. Vocês já sabem como é que eu faço, né? Lixo, tiro pó, aquela coisa toda. Mas o Lucas tem. Entendeu, Rose? Maria Barreto, boa noite. Valinhos, um beijo para essa cidade linda. Magda Dias. Gislaine. Gostou, né? Ah, obrigada, Carol. Tudo bem. Eu tô atrasada mesmo com os correios. E aí, ó. Aqui embaixo, tá? Eu vou colocar os ganchos porque ela é uma casinha. Ela é porta-chave. É pra você colocar no hall de entrada, num corredor, enfim. Ela é um charme, né? Ela tá em evidência no site da Darlene. É... É live Tânia Nascimento. Vocês colocam lá, tá? E vão ter o desconto. Então, ela tá lá em evidência até quarta-feira. É uma graça, né? Quando chegou essa madeira, eu fiquei louca quando eu vi essa casinha. E agora, nós vamos fazer uma técnica aqui no telhado. Cris Ellen. Qual o contato do Luca dos Carimbos? Não sei se a Arielle tá por aí. A Arielle pode colocar aí pra você. Eu não tenho como colocar agora. Ou depois você vai no meu WhatsApp e me pede que eu passe pra você. O Lucas também não tá por aí? Gente, eu vou trabalhar com o ferniz chinelo. Obrigada, Luísa. Tá? E com a tinta metálica, é a pérola. Por que o ferniz chinelo? Porque ele vai ser o meu retardador. Hoje vocês vão aprender a técnica da madre pérola. Tá? Eu vou fazer em todo o telhadinho aqui da casa. Deixa eu colocar assim pra cá. Que vai dar pra vocês verem bem. Como é que eu faço a mistura? Um de verniz chinelo pra dois. Olha lá, ó. A Mayra tá colocando aí. A Mayra Barros tá colocando o número do WhatsApp do Luca dos Carimbos. Gente, prestem atenção. Pra duas medidas da tinta metálica pérola. 54 é o DDD Luísa Gomes 98110-0070. Vou repetir. É o WhatsApp do Lucas dos Carimbos. Copiaram? Copiaram? Vou repetir mais uma vez. 54 é o DDD. 98110-0070. Lucas dos Carimbos. Mayra, obrigado. Obrigado, Luísa Gomes. Obrigado. Obrigado, Luísa Gomes. Obrigado. Um de verniz chinelo pra dois da tinta metálica. Essa aqui é a metálico pérola, tá? É... Por nada, Cris Ellen. Por que que eu tô usando o verniz chinelo? Porque ele é o retardador, tá? O verniz chinelo, ele é o retardador pra tinta. E não tira o brilho. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Eu vou fazer aqui. Tá? Essa técnica da Madre Pérola, ela é linda. Linda, 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 linda. Botei um pouquinho. Oi, Angela Sous, tudo bom? Obrigado, Luísa Gomes. E agora... A gente mistura. Mayra Barros também tá colocando aí. Isso aí. Isso aí. Eu misturei, eu venho, ó, com o pincel largo, e venho, ó, depositando, ó, aleatoriamente. Gente, essa técnica, vocês podem trabalhar em caixa de noivas, bodas. Bodas. Então, quem falou? Adir, pega comigo no WhatsApp, depois que eu te dou. Tá? Me cobra lá no WhatsApp, é de Barreto. Eliane Castro, boa noite. Solange Margarida, campeoto, boa noite. Maria Lúcia Moura, boa noite. Ó, a gente vem depositando. Essa técnica da Madre Pérola... Posso usar o gel para matizar? Ou tem que ser o que você... É... Rose? Não. É o verniz. Tá? Oi, Thelma Riu, boa noite, meu bem. Com a tinta metálica Pérola. É... Não se mistura... Produtos. Glitter. Glitter. Tá? Ó, e vamos vindo depositando. Aleatoriamente, tá, gente? Vou ter que fazer mais. Tá dando pra ver? Maria Cristina Trindade, boa noite. Eliane Antony, qual a peça? É essa casinha, porta-chave. Eu tô fazendo o telhadinho, ó, a técnica da Madre Pérola. Vamos lá. E eu vou depositando. Pincel chato. Vou botar mais verniz. Gostou, né, Kelly Brito? Marcia Barbosa, boa noite. Ó. E eu vou depositando, tá? Essa técnica também se faz com outros produtos, tá? Eu fiz o teste com a Glitter, a empresa a qual represento, e deu certo. Então... Essa técnica numa caixa de noiva fica linda. Ô, Eleca Guedes, minha comadre, obrigada. Isso aí, a minha parceira, a minha parceria de tintas e auxiliares é a Glitter. Então, eu fiz o teste, deu certo. Ó, eu vou depositando aleatoriamente, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Que peça, Sônia Marinho? Porque a madeira é da Darlene Artesanatos. Ó, como é que tá ficando, ó. Ah, obrigada, Thelma Rio. São seus olhos. Ó. E a gente vai depositando. O verniz chinelo é o nosso retardador. Sem ele, a gente não consegue fazer essa técnica. Oi, Sandrilena, boa noite, tudo bom? Tá gostando, Nazaré? Que bom que vocês estão gostando. Mais um pouquinho. Eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho, gente. Na Darlene tem o que, Mayra? A placa do Divino Espírito Santo é da Darlene. Minha madeira é toda da Darlene. A Darlene é minha parceira de madeiras, tá, gente? Então, tudo que eu uso, placas e caixas, Darlene Artesanatos. Ah, depois é só falar, Leca. Minha Kumara tá de casa nova. Vocês estão vendo? Entrei agora. O que está sendo usado pra você fazer essa técnica? Verniz chinelo. O retardador. Obrigada, Jussara de Magalhães. Ela tá colocando aí. Da Darlene Artesanatos. E a tinta metálica, tá? É a pérola. Um. A medida é um de verniz pra dois da tinta pérola. Tá? Da tinta metálica. Então, Cardoso, boa noite. Ó, e vamos nós. Vou tornar a repetir. Sem esse retardador não se consegue fazer, tá, gente? Porque a tinta seca e craquela. Eu tentei e não deu certo, tá? Vocês estão vendo? Ó, e vai depositando. Boa noite, Denise. E vamos depositando. Mas não se esqueça, Cida Fonseca, que não pode misturar, tá? Não se mistura marcas. Glitter com glitter. Shussara Kawashi, boa noite, meu bem. O verniz chinelo, ele serve como retardador. É da glitter. Aqui, ó. Verniz chinelo da glitter. Ó. Tá? Boa noite, Jair, usa. A glitter tem muito material, gente. Muita coisa que realmente muita gente não conhece. Materiais bons, auxiliares bons, que fazem trabalhos maravilhosos. A Natália Carolina vende, hein? É isso aí, Thelma. Olha, gente, como ficou. Todo telhadinho. Capitou, né, Cida Fonseca? Todo telhadinho com a técnica. Tá? Ó. Vou chegar aqui mais pertinho pra vocês verem. Oi, Valéria Coronato. Boa noite. É uma técnica que vocês podem usar pra caixa de 15 anos. É rápida de fazer, porque pode ir fazendo assim, ó. Vai fazendo, vai colocando, vai deixando secar. Outra coisa. Não se usa secador nem soprador, tá, gente? Pelo amor de Deus. Seca naturalmente. Seca naturalmente. Eu vou dar uma secadinha aqui assim, porque é live, tá? É isso aí, ó. Ó como é que fica. Lindo, né? E não craquela, tá? Vocês viram aqui aquela parte seca que eu mostrei no início, né? Lene Castro, boa noite. Boa noite, Valéria Coronato. Sul Artesanato, boa noite. Zé Rigolá, boa noite. Luzia Molina, boa noite, meu bem. É... Como eu tava falando, você faz e... Improdução. Vai embora. Helena Neves, boa noite. Vai fazendo. Casamento. É... É... Quinze anos. Bodas. Entendeu? Vocês... Podem utilizar essa... Fica lindo, gente. Desculpa. Oi, Ana Paula Rochete. Tudo bom, meu bem? Quanto tempo, hein? E de Albuquerque. Boa noite. Laila, boa noite. E vamos bebendo água pra não dar acesso de tosse. Então assim, meninas. Vai fazendo, vai produzindo. Fica lindo. Com renda, com fustão, bordado inglês. Nossa! Olha lá. Tá? Agora eu vou dar uma secadinha aqui. Então vocês entenderam, né? Liette Fernandes, boa noite. É uma de verniz chinelo. Tá? Uma de verniz chinelo. Pra duas... Pra duas da tinta metálica. É o... É o... Metálico Pérola. Tá? Liette Fernandes. Maria do Carmo Sena. Boa noite, meu bem. Senida Silva. Boa noite. Um beijo aí pra turma de Petrópolis. Agora eu vou dar uma secadinha aqui. Deixa eu colocar o pincel aqui na água. Colocar isso pra cá. Aqui o espaço é tão pequenininho, gente. Uma loucura. No secador. No secador da Barbie, meninas. Vou secar aqui só um pouquinho. Mas não façam isso, tá? Isso aqui seca naturalmente. Pode ser. Eu não sei quem perguntou a tampa pela quantidade. Eu pego assim, ó. Eu pego um tanto com o pincel desse aqui. Do verniz chinelo. E duas vezes o pincel esse aqui. Da tinta metálica. Tá? Mas pode ser. Quem falou aí da tampa, a quantidade, pode ser. Só que eu não consigo ver porque tá passando muito rápido. Eu não consegui secar muito, não. Porque esse secador da Barbie é uma loucura, né? Vocês já sabem, né? Ah, Sônia Regina, foi você, né? Pode ser, Sônia. Uma tampinha dessa, tá? Do verniz chinelo. Duas dessa aqui, da tinta metálica. Ok? Pode ser. Sempre uma verniz, duas tintas metálicas. E, ó, mistura, 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 mistura. E começa. O branco que já tinha pintado era o quê? Base. Esse branco de baixo é base. Base, lixei. Tirei o pó. Aquela coisa toda, né? Que você já sabe. E depois eu peguei, aguei o branco supremo e passei. Tá? E só passei o branco supremo aguado aqui nessa parte. Porque aqui tá lixado com base. Porque eu vou pintar e fazer a chaminé. A chaminé, né? Aí eu vou, já é calto, eu vou pintar aqui. Tá? Vou fazer a chaminé. Eu agora... O que é verniz chinelo? Nunca ouvi falar. É um produto usado pra decoupagem em chinelo da Glitter. É isso que eu falo. A Glitter... Oi, Estela Mari, tudo bom, meu bem? A Glitter tem inúmeros produtos. Cola pra tudo que vocês possam imaginar. Ela tem cola couro, ela tem cola de madeira, ela tem a cola de silicone, ela tem a cola gel, ó, que eu usei pra colar o guardanapo. Ela tem a bonde, glitter, que cola tudo, cola até meus dedos. Helena Câncer, boa noite, meu bem. Rosana Zanardo, cortei. Cortei, Rosana. Cortei o cabelo. Então, esse verniz é pra decoupagem de chinelo pra finalização, mas ele serve como retardador, tá? A Glitter não tem um retardador, mas ela tem um verniz chinelo que, na composição, serve como retardador. Nós aprendemos isso lá no Centro de Estudos da Glitter, quando fomos lá. Thelma Rio está aí presente, Djalma Baltasar está aí presente e pode avalizar o que eu estou falando, tá? Isso foi ensinado pra gente, isso foi passado pra gente no Centro de Estudos. Então, é onde eu falo que é importantíssimo estudar. Nós temos que estudar, nós temos que fazer aulas presenciais, nós temos que ir a workshop, enfim. Enfim, nós temos que nos aprimorar, né? O nosso conhecimento, ele tem que ser aprimorado como artesão. Cada vez mais a gente tem que aprender. Live é legal? É. Mas aula presencial, aula online, quando eu falo aula presencial, aula dentro do ateliê, tá? Nada com uma professora do seu lado. E esse centro de treinamento, esse treinamento que nós fizemos lá dentro da empresa Glitter, foi fundamental para que nós conhecêssemos os produtos, conhecêssemos a casa. Quando eu falo a casa, são as tintas e seus auxiliares para que servem. Por isso que hoje eu posso explicar pra vocês com maestria o verniz chinelo. Entendeu? Nós aprendemos lá. Acho que respondi a pergunta, né? Agora, não secou muito aqui não, né? Porque eu tô com o meu secadorzinho da Barbie, tá? Nós vamos colar botõezinhos aqui. E vamos colar. Não é, Adriana? E vamos colar com a nossa boa cola de silicone, que eu adoro ela. Vou fazer aqui a frente todinha de botão, pra vocês verem. Por isso que vocês estão vendo essa sobra aqui. E aí Tá gostando, Eliane? E vamos colando o botão. Que bom que vocês estejam gostando. Eu acho que se eu passar aqui vai ficar melhor. Tá, Sônia? Pera aí um instantinho. Vê se melhorou. Vamos colando o botão. Estão vendo como é que tá ficando? Ô, Jaqueline Cardoso, seja bem-vinda. Que seja a primeira de muitas. Gostou, Sônia? Ai, que bom que eu acertei. Porque eu também com esse celular aqui também é um problema, tá? Ai, que bom, Sônia, que agora tá dando pra vocês verem. É, vocês tem que me ajudar e me dando feedback. E assim nós vamos colando os botõezinhos. Vou botar mais cola. Esse porta-chave vai ficar fofinho, né, meninas? Muito fofinho. E é tudo proposta para o dia dos namorados, tá? É a coleção é namorados. Do ateliê Pincel Mágico. Igual eu lancei a coleção ano passado Love Story. Olha como é que tá ficando, meninas. Que maravilha, hein, Dina? Olha como é que tá ficando. Eu comprei esses. Eu não tenho, não. Botão é uma coisa que quase eu não tenho. E aqui no Rio a gente tem escassez, tá? Desse material. Armarinho aqui no Rio de Janeiro e artigo de luxo. É uma loucura. É uma loucura. Vai ser outro menorzinho. Oi, Carla Gregório. Boa noite, meu bem. Ó como é que tá ficando, meninas. E vamos nós. Agora vamos pro outro lado. E eu tô fazendo isso porque eu já invernizei essa parte da peça aqui todinha, tá, meninas? Então eu posso já tá colocando os botões. Ah, e outra coisa. Guardem bem o que eu vou falar agora. Nessa técnica aqui da Madri Pélula, não se passa verniz. Comprei no site. 10 reais. Ah, Dina, você tem meu WhatsApp. Então depois você entra lá e me dá o site. Porque minha filha é Rio de Janeiro, quem é do Rio sabe. Artigo de luxo. Armarinho. Artigo de luxo. Hoje você entra lá e fala comigo. Tá gostando, Tata? Tá gostando, Tata. Tá gostando, Tata? Tá gostando. Tá, gente. Vamos nós. Colando botão. Tata! Ah, gente. Depois, Dino, você entra lá e me fala Porque realmente Foi um sacrifício achar isso aqui Muito difícil Olha como é que está ficando, meninas Merilino, tudo bom? Aqui por ser cidade interior, que mais tem armarilhos? Ah, Rose Aqui a gente quase nem tem nenhum É uma loucura Quase a gente não tem Até os armarinhos de bairro estão falindo Estão fechando Então Uma loucura Meninas, ó Terminei Olha lá Fiz todo o beiral de botãozinhos Gostaram? Vocês entenderam que nessa técnica aqui Aqui quase a gente não tem nada Vânia A Dino depois vai me passar até o site Porque está complicado Ficou muito bonitinho, né Valéria? Vai ficar lindo Eu não vou terminar a peça aqui com vocês Mas Deixa eu falar uma coisa pra vocês Essa técnica aqui da Madri Pérola No bairro Vicente de Carvalho Aqui no Rio de Janeiro Sônia Ô Marcelo, eu também Muitas saudades de você E a gente não usa verniz, tá? Não há necessidade Não se passa verniz Ó Já está secando, ó Vocês podem ver esse pedaço aqui, ó Já está começando a secar Vou repetir Verniz, chinelo E a tinta metálica PVA A cor Pérola É a É 0,34 PVA metálica Pérola Eu também adoro botões, tá? Tá? Eu quase não vou pra esses lados, né Vânia? Aqui, minha filha Então é o verniz, chinelo E a PVA metálica Pérola Pra se fazer o efeito Madri Pérola Tá? E aí, minha filha Minhas queridas Com esse efeito Vocês vão longe Vocês criam Muitas coisas Valéria Valéria Melhorei Melhorei a siluzite E tô hiper gripada Tá aí, ó Eu vou colocar os ganchinhos aqui embaixo Eu vou acabar de aprontar a peça, né? Vou fazer a chaminé Só que eu não vou terminar em live, tá? Mas o que eu queria mostrar hoje mesmo Era o carimbo No E costureiro aqui, então A da Isi Nem te conto Esse é artigo de luxo Artigo de luxo É... Eu queria mostrar pra vocês, né? Era o carimbo Tá? Ó Que eu fiz no papel Eu carimbei aqui ao vivo pra vocês Que vocês podem trabalhar, sim Com papel estampado E carimbar Eu queria mostrar essa proposta pra vocês Tá? Não há problema algum Contanto que tenha harmonia E queria ensinar pra vocês A técnica da Madri Pérola Mostrando com as tintas e auxiliares que eu trabalho A empresa que eu represento Tá? O teste que eu fiz e que deu certo A gente usa o verniz chinelo Tornando a repetir como retardador E aqui Mostrando pra vocês que eu já, ó Tampei Tá vendo? Tudo com os botõezinhos É o porta-chave Tá lá em evidência No site da Darlene Corram lá Aqui a gente não tem costureira Engraçado, né? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje Tá? Obrigado, Jussara Realmente Sala cheia Feliz Tranquila A saúde não tá legal É uma gripe Também não é nada demais Gostou, Denise? Corre no site da Darlene Pra comprar Com essa plaquinha aqui Da casinha Vocês podem fazer muitas coisas Vocês não tem noção Tá? Inclusive Ó Vai começar Deixa eu beber água Vocês podem fazer porta-chaves Vocês podem acoplar Essa casinha aqui Numa placa maior Fazer um porta-cartas Gente, tem muita coisa Essa casinha aqui Ela é tudo Tudo de bom Tá? Tá aí a técnica As duas técnicas Que eu queria mostrar pra vocês Né? É Carimbando Em cima do papel estampado Fica legal sim É só ter harmonia Fica muito bonito Ó Não consegui terminar As placas Mas Vou mostrar Essa aqui de novo Que é com o guardanapo Da tulipe Tá? E aí Aquilo que eu falei pra vocês Né? Vai entrar aqui Ó Luisa Gomes Já tinha visto Essa técnica Né Luisa? Mas com outro material Tá me devendo Hein Luisa? Isabel Botelho Boa noite Pode ser Luzia? Aí vai entrar aqui Ó E mais Aqui ó E entra aqui Tá? Depois eu vou mostrar Oi Cris Azevedo Tudo bom Minha querida? Depois eu vou mostrar Pra vocês Elas prontas Mas era isso Que eu queria passar Pra vocês hoje As técnicas Gostou Isabel? É uma casinha É um porta chave Só não deu pra terminar Porque é muita coisinha Mas eu fiz a técnica Aqui eu vou pintar Vou fazer os tijolinhos Aí é caltrim Eu vou pintar Aqui a parte da frente Já coloquei todos os botões Aqui embaixo vai entrar Os pinos Né? Os ganchinhos Aqui tem porta Tem janela Ainda vai ter o número Enfim Um monte de coisinha Ela vai ficar muito fofinha É a minha proposta Aí pro dia dos namorados Tá? Essa coleção aí Que eu fiz A coleção em namorados Igual eu fiz ano passado Ano passado Foi a coleção Nova Story Eu fiz quatro placas Esse ano eu fiz só três Mas não consegui terminar Mas vim pra ensinar As técnicas a vocês Que é o que eu me proponho Nas lives Ensinar as técnicas Tirar as dúvidas E explicar Entendeu? A peça pronta Mas assim A criatividade Né? Vai de cada um Deixa eu ver o que a Luísa Tá falando Ah, obrigado Luísa Duas É Isso aí É É porque a Luísa Ela me acompanha É uma amigona aí Dentro de tantas outras E quem me acompanha aí Já Algum tempo aí Nas lives Sabe que eu já dei essa técnica Com outro produto Aí hoje Luísa Eu fiz o teste Deu certo Com a empresa Que eu tô representando Agora Que é a Glitter Então Vamos que vamos É E aí é isso É o que eu queria mostrar pra vocês Falar das técnicas Né? Mostrar pra vocês Explicar Tirar as dúvidas E assim Por exemplo Essa plaquinha que eu fiz Ela pode ser a tampa de uma caixa Isso, Sônia Isso mesmo Coloque sim Coloque lá no Grêmio Conforme eu sempre faço É Hoje tem a live da Isabel Botelho Tem a live da Fabi Torres Eu que agradeço, Jussara Você é o meu anjo Entendeu? É o anjo das lives Isso aqui fica lindo Como uma capa Uma Uma tampa de caixa Então são propostas, né? Isso aqui fica lindo Como uma tampa de caixa Oi Francisco Gaspar Boa noite Tudo bem? Seja bem-vindo à minha sala E aqui O porta-chaves Tá? Gostaram? Gostaram da técnica? Vocês vão usar muito Essa técnica Isso, Ângela Live da Isabel Botelho Ah, obrigada Jussara Eu tento Eu tento ser profissional O máximo que eu posso Júlia Daniela Obrigada Um beijão Meninas Obrigado por tudo Obrigado por vocês estarem aqui Merilino Travou Sai Entra de novo Tem que colocar o óculos É o grupo No WhatsApp É o Grêmio Pincel Mágico Isso aí Isabel Botelho Hoje às 21h A live dela Fabi Torres Vem agora às 8h Gente Fabi Torres Também é da Glitter Isabel Botelho Isabel Botelho É uma amigona Uma parceiraça aí também Com seus parceiros Enfim Todo mundo junto e misturado É o que eu sempre digo Cada um nas suas empresas Obrigado Vânia Deixa eu mostrar aqui Uma coisa pra vocês Não esqueçam Do sorteio O papel O papel da Litoarte Tá Ele é autocolante E o estêncil Eu vou fazer o sorteio Depois Como vocês já sabem Obrigada Gizlaine Obrigado Lélia Muito obrigada Meninas Tudo vai estar Na descrição da live Tá Os materiais usados Tudo direitinho Se vocês forem Nas minhas lives Vocês vão ver A descrição lá Eu tenho tudo Numeração de renda Numeração da Da madeira Tinta Se eu uso rolinho Descrição do pincel Da condor Enfim O rolinho da condor Que eu trabalho Os pincéis da condor No referência Tudo na descrição Da minha live Então não tem Como errar Ah tá Daís Olha gente Então Eu já vou Tá Carimbo do Lucas Aqui O Coringa Já sabem Ah já sabem Os carimos Personalizados Ele também faz Obrigada Solange Margarida Oi Fabi Fabi já entra Já já Hein gente Oito horas da noite Carimos personalizados Do Lucas Ó 100% artesanal Sorria Sua encomenda Chegou Então são outros Três carimbos Coringas Do Lucas Tá meninas Um grande beijo Pra vocês E agradecendo Os meus parceiros Pra encerrar a live A Condor Pincéis Tá Realmente É o meu carro-chefe A Darlene Artesanatos Com as suas madeiras Maravilhosas É Tulipe Guardanapos Guardanapos Importados Os papéis De scrap Também Ah Fabi Hoje não vai fazer live Tá meninas A filhinha dela Tá dodói Mas tudo bem Tá tudo bem Apenas um susto Izilda Rocha Mas Fabi Tá aí Segunda-feira que vem Então hoje É Isabel Botelho Às nove horas da noite Gente É Agradecer A Natália Carolina Obrigada Fabi A Nati Artes Cristiane Decor Com suas tags De crochê Flores de crochê Flores de tecido Conforme eu mostrei Aqui pra vocês Ó Tá É É Agradecedor Lucas dos Carimbos Né Joselane Veríssimo Carla Chian Não tem problema Carla Compartilha E assiste Ô Salete Marinho Um beijão Então eu quero agradecer Os meus parceiros Comigo A gente entrando aí Já 2019 É desde 2017 Só que eu fazia Dentro do grupo Né E vamos que vamos Aí já Os dois anos de live Tranquila Plena Tentando passar aí Alguma coisa Pra vocês E tenho certeza Que muitos Aprendem sim Tá É É isso Maria do Carmo Sena Um beijão Um beijão Meninas Fereza Camargo Obrigada Obrigada Gostaria Gostaria muito Oi Nilza Galaface Boa noite Não Não tá Atrasada Obrigada Maria do Carmo Você compartilha E assiste depois Meu bem O importante É você vir aqui Na minha sala Vai me dar uma boa noite Fabi Melhoras aí Pra sua boneca Tá Foi apenas um susto Olha gente Já tá secando Ó Ó Como é que vai ficando Ó Aqui já tá seco Ó Tá vendo Já consigo encostar Meu dedo Ó Sequinho Sequinho Vai secando Naturalmente Tá Nada de secador Nada de soprador Legal Gente Boa noite Tá Obrigada aí Por tudo Obrigado pela sala Cheia mais uma vez É Uma semana abençoada Pra todos nós Vitória E sucesso Proteção Saúde Paz É o que a gente precisa E o resto A gente corre atrás Tá Um grande beijo Obrigada Isso aí Obrigada 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 a todos Obrigada aos meus parceiros Obrigada aos parceiros Lá dentro do Grêmio Enfim É Sempre proporcionando Coisas boas aí Pra essas meninas É Desafio É uma série de coisas Que a gente faz lá dentro E eu acho que é isso Tá Um grande beijo Obrigada por tudo Até semana que vem Fui meninas Deixa eu ajeitar Deixa eu ajeitar aqui A câmera Eu que agradeço Angela Sousa É Como eu digo Sem vocês aí do outro lado Nós aqui Não existiríamos Tá Um grande beijo Fui Boa noite Tchau 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 Tchau